Acho que poucas vezes queimei tanto a língua aqui no canal do sexto round como com a Mackenzie Derby. Por parecer não ter tanto apego ao MMA, falar em fim de carreira precoce e retorno ao jiu-jitsu, achei que a gravidez fosse afastá-la da modalidade. Mas não dizem por aí que a maternidade muda as pessoas, porque o que aconteceu foi basicamente o contrário. Desde que nasceu a sua filhinha, parece que ligou um senso de urgência na moça. Não sei se a rotina de mãe guiou o foco dela pra onde realmente importa, ou se a vida ganhou um novo significado, um propósito de prover um futuro bacana pra sua família. Mas a real é que Mackenzie já fez três lutas desde o parto, ou seja, tá mais frequente do que nunca. E nesse sábado ela ainda deu as caras na melhor forma física da sua carreira, baixo percentual de gordura, atlética, rápida. Dana White resumiu da seguinte forma, abre aspas. Ela estava incrível hoje, a finalização foi insana. É como se ela tivesse ficado mais focada desde que teve o bebê. Detalhe, Mackenzie ainda contratou o Jason Parillo, que fez campeões mundiais como Michael Bisping e BJ Penn pra turbinar as suas mãos, o seu boxe. A grande aposta era nocautear em pé a iraquiana Randa Marcos, porque segundo ela, a trocação melhorou muito nos últimos tempos. E é bem claro que a Mackenzie sempre teve mãos pesadas, habilidade bruta e instinto assassino de querer nocautear. E aí entra numa guerra com o papai. Porque o lendário faixa preta Wellington Megaton, claro, só quer saber de jiu-jitsu, não quer ver a filha bonita com o rosto todo machucado. Aconteceu que logo nos primeiros segundos de luta, a Mackenzie escorregou e as duas acabaram no chão. O que foi um enorme presente do acaso, porque a Randa Ressler a acompanhou, foi com sede ao pote pra dar início ao Ground and Pound. Entendam, ficar no chão por baixo no MMA é prejuízo pra 99% das pessoas, mas não se você é duas vezes campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e campeã do ADCC. Em questão de segundos, Marcos já tinha sido embalada pra presente, levou a homoplata, quase sucumbiu no triângulo, foi raspada e terminou tendo o braço completamente esticado. O desfecho só demorou um pouquinho, porque a gringa tem braço de borracha, impressionante como a Mackenzie torceu e esticou pra tudo quanto é lado e ela nem cara de dor fazia. A jiu-jiteira, portanto, defende a 15ª posição na categoria até 52kg. E pela facilidade com que tratou essa adversária competitiva, foram só 3 minutos de papo, merece receber um nome interessante na próxima rodada. Opções à sua frente também não faltam. Tem a Marina Rodrigues, 9ª do ranking, e a Angela Hill, 13ª, ambas vindo de derrotas. A veteraníssima Tisha Torres, 11ª da lista, e a brasileira Virna Jandiroba, 14ª, também fazem sentido. De todo modo, a impressão que fica é que Mackenzie, que sempre foi naturalmente talentosa, acordou, entendeu o que precisa ser feito e tá se dedicando como nunca. E quem acompanha aqui o 6º round sabe que pessoas que unem o talento natural ao trabalho duro e extenuante são muito difíceis de serem freadas no longo prazo. E a Mackenzie só tem 27 anos. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa que foi a maior vitória no MMA da Mackenzie Derne? Ela já se recuperou completamente da derrota pra Amanda Ribas ou calma, né? Vocês querem ver um pouco mais? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre os amassos aplicados por Kobe Covington e Hans Atkimaev em Tyron Woodley e Gerald Mirchart. Vocês conferem clicando nos dois links aqui do lado. E também hoje falei sobre a outra vitória do Johnny Walker, né? Brasileiro que também venceu nesse Fight Night. Vocês conferem clicando aqui em cima. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.